Salve, salve galera, um grande bom dia, Planefantógenado para mais um saltinho, que é da Livre na Veia E eu estou aqui com mais um maluco para se jogar do avião, o Sérgio já está aqui E aí, tudo bom Sérgio? Prontinho para saltar, certo? E aí, me fala quem foi que te chamou com essa canalha Olha, salta maluca Olha, salta maluca É isso aí, vamos subir daqui a pouco para dois mil pés e vamos despencar duzentos coronéis Radical, né? Radical Representa para a galera que vem que chega aí Essa aqui, minha subinha também corajosa Opa, beleza? São os pais dela Esses aqui não são os corajosos, não é? Entendeu bom? Tudo bem Beleza, Sérgio, vamos continuar? Vamos lá, então, vamos lá Para a grande segunda do Jó 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL